Ei, olha o que Deus fala pra você nesse momento. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida. E determino o tempo para curar as feridas, sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Ei, o Senhor está falando, descansa. Esse mal não é pra morte. Deus vai te tocar nessa hora. E você vai ficar curado. Em nome de Jesus, toma posse. Tchau, tchau. Obrigado.